Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amor em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu brando sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados A amar separados Do resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu brando sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Amor, separados Do resto da vida Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto pra frente à beira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Eu já venho acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Aparentemente você é igual As mulheres que conhecem por aí Mas é só na aparência e nada mais Você é especial já percebi Você tem o dom de amar sob medida Você faz o que eu gosto sem pedir Me conhece bem por fora e por dentro Você lê meus pensamentos Tenho que adivitir O calor dos teus abraços me incendeia O teu beijo me conteia Teu sorriso me fascina Tuas mãos me acariciam Me acalentam Teu amor me alimenta O teu charme me domina É fantástico poder amar alguém Que tem classe até para se despedir Que me envolve com carisma e magia Fazendo a gente deixar Fazendo a gente deixar se seduzir Sei que você tem alguma coisa a mais Mas me faltam as palavras pra dizer Sei que você me transporta com jeitinho Me conduz pelos caminhos Do amor e do prazer O calor dos teus abraços me incendeia O teu beijo me conteia Teu sorriso me fascina Tuas mãos me acariciam Me acalentam Teu amor me alimenta O teu charme me domina Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Queremos agradecer Esse grande talento Da música sertaneja Que aceitou o convite Para cantar com a gente Obrigado, Barreirito O cantor das andorinhas E vamos nós, irmão Você não é Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher E ver o problema Não acreditei Ao abrir a porta Meu bem É muito pra minha cabeça Ver você voltando De novo pra mim Me beije Me abrace Bem forte Me mostre Que é você De verdade Você não está sozinha Você nesta casa É mais que rainha Você é a própria felicidade Delícias de amor Vou viver Pois você voltou Pois você voltou Meu bem Por certo sentiu Minha falta Como eu senti Sua falta também Seu corpo Distante do meu Não encontra Nada Que satisfaz O nosso amor É loucura Eu tenho Meu bem O que você procura Você tem pra mim E tudo é muito mais Eu tenho Amém. Amém. Falta também, seu corpo distante do meu, não encontra nada que satisfaz, o nosso amor é loucura, eu tenho o meu bem, o que você procura, você tem pra mim tudo e muito mais. Amém. 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 Cavalguei de novo em meu cavalo branco Mas não vi você em seu cavalo branco Até a lua ao chegar ficou surpresa Ao me ver sozinho ali sofrendo tanto Madrugada me pegou lá na varanda Onde pensando em você adormeci Os meus olhos nem olharam as estrelas Pois a minha estrela não estava ali Compreendi que se a paixão aperta o seco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades que você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades que você Há muito tempo atrás quando no mundo eu vi Mamãe ao invés de talco passou açúcar em mim Meu corpo cresceu docinho cheirando igual uma flor Elas provam do meu beijo ficam loucas de desejo Querendo fazer amor mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Música Tanto perfume no mundo Tanto perfume no mundo Mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita Tem um cheiro especial Esse cheirinho eu conheço Venha de onde vier Palavra de especialista Perfume que me conquista Perfume que me conquista É um cheiro de mulher Mulher Cheirinho de mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher O meu corpo logo quer Cheirinho de mulher Cheirinho de mulher Cheirinho de mulher bonita Perfume que não se acaba Quando estou nos braços delas Esse cheiro me embriaga Seja loira ou morena Qualquer raça, qualquer cor Me deixa descontrolado Totalmente apaixonado Doido pra fazer amor Mulher Cheirinho de mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Cheirinho de mulher Minha mulher Diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Gritando e quebrando os treco Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto No meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada Que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro No terreiro Esperando a vizinha Quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar No maior astral Se aparece um emprego Eu começo a passar mal É mentira É mentira dela E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro No terreiro Esperando a vizinha Quando entra no banheiro Mentira Minha mulher Diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Gritando e quebrando os treco Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto No meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada Que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro No terreiro Esperando a vizinha Quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar No maior astral Se aparece um emprego Eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira E eu levanto No meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro No terreiro Esperando a vizinha Quando entra no banheiro Mentira E eu vou pro boteco 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 Chora Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar E eu vou pro boteco E eu vou pro boteco E eu vou pro boteco Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma zampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Gostosona sai na rua, sanha rapaziada Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela rasa, ela detona E o povo grita em coro, ela é mesmo o tesou A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério, liberdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chama, ganho fogo Por causa da gostosona Bonito demais! Mulherada lá do bairro morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um poro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério, liberdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chama, ganho fogo Por causa da gostosona Por causa da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério, liberdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chama, ganho fogo Por causa da gostosona Já quebrei o caselo Já quebrei o caselo Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo não existe Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Deus me livre se um dia Alguém tira lá de mim Eu faço o mundo Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, jóias, caras nem pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor Ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Que eu dormi na putaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Nas roupas de cama do nosso aposento Ainda existe um pouco de acalento Pois sinto ainda o perfume seu E no calendário marcado com X O dia e o mês que muito me diz Pois marca a hora do seu triste adeus E no guarda-roupa se abre o beijo O casaco verde que ela deixou Superbo parece conversar comigo Querendo provar que é meu amigo Pois somente ele não me abandonou Casaco verde, perdi esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Nas noites quentes ou noites frias Para mim é sempre noites de agonia Como um sonâmbulo passo acordado Já virou rotina, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas já é meu costume Ir ao guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama E voltar pra cama beijando o casaco É o desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Este alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais a meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer Às vezes à noite olhando do alto os carros a passar Em um destes carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Nas avenidas tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu As vezes à noite olhando do alto os carros a passar Em um destes carros a passar Em um destes carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos carros a passar Meu olhar se perde em meio aos faróis Nas avenidas tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Cantaram minha vizinha pelo telefone Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha Eu sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria contou pro marido dela Ele muito enciumado na hora virou uma fera Mais forte que um pé de vento Mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa Derrubando meu portão Uma peixeira na cinta E um baita trinta na mão Uai, só não fui eu que fiz esse trem não Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Quando vi aquele homem com o verbo engatilhado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Que saí com mais de cem Por causa de um canalha Quase que fui pro além Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher não Eu não canto nem a minha Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha O leiteiro ganancioso Enganava a freguesia Misturava água no leite E para o povo vendia Foi depressa enriquecendo E desvia com chalaça Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Água do curso à vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado Escondi ele no forro Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que observava a trapaça Parece que ele dizia Este ano da vidraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia O macaco Naquele forro subiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato Talvez pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que exemplo foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Outra vez minha cunhada Voltou a me visitar Faz dois anos que ela veio Hoje tornou a voltar Trocou o vestido vermelho Por uma louca mini saia Cunhada eu te respeito Mas vestida desse jeito O meu coração se atrapalha Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à pista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Eu preciso dar um jeito Na minha louca paixão A cunhada é uma sereia É brasa em meu coração Sua irmã no meu pé Fazendo a marcação Não me responsabilizo Não me responsabilizo Posso perder o juízo É carga demais pro meu caminhão Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à pista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Eu e ela separamos Se a culpa foi toda minha Eu saía toda noite E ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada Chorando ela me falou Vou arrumar outro homem Alguém que me dê amor Uma senhora de classe Não tava essa parada Pensando assim Disse a ela Por mim está liberada Mas ela falava sério E por um outro me trocou Eu fiquei desesperado Feito louco, apaixonado E então O machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor O machão chorou O machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor Ela me conhece bem Consegue me provocar Volta a noite Quando eu saio Sabe onde me encontrar Não demora Ela aparece De braço dado Com o outro A paixão me alucina Ciúme Me deixa louco Maquiada Bem vestida Muito mais bela Que antes Uma roupa transparente Um decote provocante Mas eu pedi pra morrer Quando o outro Ela deixou Apaixonado Fui embora Cabisbaixou Lua fora E então O machão chorou O machão chorou Chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor O machão chorou Chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor Música Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, tô apaixonado, morena, tô, morena, tô Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, tô apaixonado, morena, tô, e tô, e tô Arrumei a minha mala, vou sair de madrugada, tô morrendo de paixão, nenhuma fossa danada Pra onde a morena foi, é pra lá que eu também vou, tô morrendo apaixonado, tô, morena, tô Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, tô apaixonado, morena, tô, morena, tô Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, tô apaixonado, morena, tô, e tô, e tô De paixão estou morrendo distante do meu amor Eu espero que ela volte pra acalmar a minha dor Se um dia ela voltar, vai curar minha paixão Arrancando do meu peito esta cruel solidão Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, tô apaixonado, morena, tô, morena, tô, e tô, e tô Meu coração tá doendo de saudade e grande dor A morena que eu amava foi embora e não voltou Pra onde a morena foi, é pra lá que eu também vou, tô morrendo apaixonado, tô, morena, tô Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, tô, e tô, e tô Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, tô apaixonado, morena, tô, e tô, e tô, e tô Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, tô, e tô, morena, tô, e 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 tô,